E olha esse outro caso, uma criança de três aninhos, gente, causou um incêndio em Pouso Alegre. A informação é que ela estava brincando com o isqueiro quando um cobertor pegou fogo. A mãe estava na casa e pediu ajuda para os vizinhos para apagar as chamas. O incêndio só foi controlado quando os bombeiros chegaram. A cozinha e um dos quadros foram atingidos, não houve feridos. Mas a família perdeu móveis, eletrodomésticos e roupas. Vamos ver, balança aí. O incêndio foi nessa casa que fica no bairro São Camilo, em Pouso Alegre. Uma criança de três anos é quem teria dado início às chamas. A mãe conta que o fogo se espalhou muito rápido. Eu estava em casa com meu filho mais novo e aí, por um prazo de segundos, ele pegou a isqueira e acabou colocando fogo na coberta do quarto, que foi onde começou o incêndio. Aí eu estava sozinha, saí na rua. De primeira, tentei apagar o fogo, abafar com a coberta, mas não consegui. Então eu peguei meu filho e saí para a rua. Pedi socorro, pedi ajuda na rua. Aí o pessoal aqui, a maioria, trabalha, não estava em casa. Então demorou um pouco para ir aparecendo gente para poder ajudar. Os que foram aparecendo já foram entrando, pegando balde, jogando água. Em pouco tempo, alguns cômodos foram atingidos pelas chamas. Mas a dona de casa e alguns vizinhos conseguiram controlar o incêndio para que ele não tomasse conta de todo o imóvel. Depois de algum tempo, os bombeiros chegaram na casa. E finalmente conseguiram controlar as chamas. A informação é que as chamas atingiram principalmente a cozinha e o quarto onde os três filhos da dona de casa dormiam. Além dela e das crianças, também mora no imóvel o pai de Rafaela. Por conta da correria, ela não conseguiu tirar nada do imóvel. As principais coisas que a gente mais usa no dia a dia eu perdi. Que foi as coisas da cozinha, geladeira, armário, fogão. O armário era madeira que ajudou muito para o incêndio ficar muito grande. A mesa, a máquina, o tanquinho que eu tinha derreteu. O quarto das crianças que é pequeno tinha um guarda-roupa e uma triliche. Porque eu tenho três, né? Então, o fogo começou na cama de baixo, foi passando de cama em cama, pegou no teto e foi indo. E acabou queimando tudo. E foi a perca total, foi das coisas que a gente mais necessita no dia a dia. Ninguém se feriu no incêndio. A dona de casa se emocionou ao falar do que houve e afirma que tem recebido ajuda de conhecidos. É complicado, né? Mas eu tenho fé que eu vou conseguir. Já tem umas pessoas aqui na porta da minha casa, trouxe um pouco de roupa para as crianças. Porque eles ficaram sem nada, perderam tudo mesmo. Ela também pediu ajuda nas redes sociais para tentar reformar a casa. Rafaela está grávida do quarto filho. Eu não trabalho, né? Eu fico em casa cuidando das crianças. Tenho três crianças. Estou grávida de cinco meses. O pouco de coisa que eu comecei a comprar agora para a neném, um pouco que eu ganhei. Perdi tudo no incêndio que estava dentro do guarda-roupa. Então, as crianças ficaram só com a roupa do corpo. O caso da família foi encaminhado para a Secretaria de Assistência Social do município. Uma psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, esteve na casa e agora acompanha a situação. Enquanto o CRAS, a gente tem a questão do benefício eventual. Então, a Rafaela já foi orientada com relação aos direitos que ela tem junto com a família. E a gente solicitou para ela ir lá no CRAS para a gente formalizar essa questão dos benefícios. Pode ser o aluguel social, a cesta básica. Ela já tem toda a documentação, né? Não perdeu. Tem a questão das vestimentas das crianças que foram todas perdidas, né? Então, a gente vai buscar o apoio também para estar auxiliando nessa parte. A Defesa Civil também esteve na residência para avaliar as condições do imóvel e das casas vizinhas. Ainda não há informações se a família terá que deixar o imóvel por conta de algum risco de desabamento. Olha, às vezes é muito difícil as pessoas passam a julgar o próximo, principalmente cidades pequenas, cidades menores. A gente tem que tomar muito cuidado pelo seguinte, a moça está sozinha, ela tem três filhos, está grávida de mais um, né? E é sozinha para cuidar dessas crianças e aí não consegue trabalhar, tem que cuidar dos filhos e aí a casa pega fogo, aí perde os móveis, perde tudo. O que você tem que pensar, você que mora aí na cidade? É Caldas, não é isso, Michel Miak? Você que mora em Caldas, seja solidário. Como é que é? É Caldas. Seja solidário. É pouso alegre, né? Seja solidário. Tenha um coração bom. Você sabe que muitas das vezes... Outro dia eu ouvi o padre na missa dizendo isso. A pessoa ser solidária, a pessoa ajudar, quando se faz uma campanha do agasalho, não se é pegar uma roupa rasgada sua que não serve para você não, que não serve para você, não serve para ninguém, você joga fora. Pega uma peça que você tem ali, que serve para você, aquela que você mais gosta e doa e ajuda. Agora, olha só, as caixinhas de leite, como é que ficaram? Uma casa com três crianças, a mulher grávida. Vamos ser solidários, vamos ajudar. Se juntar a todo mundo e ajudar. Eu sei que o povo tem um coração muito bom. Eu sei que também o CRAS vai ajudar, a prefeitura também vai ajudar, mas a solidariedade do ser humano. Porque as pessoas ficam muitas das vezes, ai, eu estou comovida com a enchente de tsunami que deu lá em Santa Catarina. Beleza, mas olha para a rua da sua casa, você deve estar com um vizinho aí, que está precisando de uma ajuda, está precisando de um cobertor, está precisando de uma roupa, está precisando de uma cesta básica, não é? Então, assim, ao invés de muitas pessoas, ai, eu vou ajudar não sei quem também, aí eu vou colaborar, vou fazer uma ligação aqui para colaborar, fazer um pique de 20 reais. Pega os 20 reais, compra um remédio que um vizinho, um parente, alguém precisa, faça isso.